A CIDADE NO BRASIL Eu não vou deixar você, sei lá, um minutinho sozinho Eu não estou sozinho Mônica, quando eu te conheci Eu vi que você era Tudo que eu podia querer na vida Eu vi o nosso futuro Porque é pra sempre, Archie Você sabe quanto eu amo você Se me amasse mesmo, você voltaria Ah, Verônica, você sabe que eu estou certo nisso Só que dói admitir Você não vai me fazer dizer adeus, Archie Porque eu não quero ouvir de volta Eu não posso Não dá Eu não quero ouvir de volta 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 Eu vou ouvir de volta Então você mais um cacto pra sua coleção Leila Você tava que não apareceu ontem à noite Eu não posso contar Mas eu tô aqui agora Não é o suficiente? Não, não é Você tem se mantido afastado de mim ultimamente Sempre esconde as coisas de mim Nunca tá presente quando eu preciso de você Eu não quero esse tipo de relação Se não vai ser sincero comigo Eu quero ser sincera com você, Leila Então me conta tudo Tem uma coisa que eu quero te contar Quero contar que eu te amo Não é o suficiente Leila, deixa pelo menos eu me explicar Por favor, Leila Eu não vou sair daqui até você abrir a porta, eu tô ouvindo And I do Yeah, but I've got High hopes It takes me back to when we started High hopes When you let it go, go out and start again High hopes Oh, when it all comes to an end And the world keeps spinning And the world keeps Spinning High hopes It takes me back to when we started High hopes When you let it go, go out and start again Se eu reconectar esses dois carros Vai haver muito marulho E todas as luzes deste lugar vão explodir E assim que isso acontecer vai ter que abrir aquela porta E aí eu quero que comece a morrer Tá bom Mas e você? Michael Sarah Alguém tem que ficar aqui E alguém tem que abrir a porta E esse alguém vai ser você Tá bom, eu vou deixar aberta pra você Você não tá entendendo Esse é o único jeito Eu não vou sair daqui se você não vier comigo Eu irei com você Eu te amo Eu também te amo Sarah Eu também te amo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri